Paçoca com dois S! Paçoca com dois S! RGS6 stress! Que lua! Mina mais zica do trap que eu conheço! Aí, cê é louco! Paçoca com dois S é uma lenda, né viado? RGS6 stress! RGS6 stress! Vou mostrar a bunda e quem olhar é Galeão! Cê viu ele lançando essa? Eu tô com a calça caindo e com a bunda pra fora! E quem olhar é Galeão! Os caras até zoam! A mulherada comemora! O Paçoca é o melhor! É uma poeta! Ele é bom pra cara de freestyle! Ele é zica! Eu trombei ele uma vez no concurso de rima de São Paulo! É, mas eu assisti uma batalha dele! Ele é zica! Ele é embaçado! Tu mandou uma rima do caralho! Paçoca e esfarela! Rapadura ninguém morde! Paçoca nas esfarelas! Nossa! Viada! Essa aí foi zica! Nós tínhamos essa batalha! Ele rimou bem pra caralho com você! Você ganhou nos detalhes mesmo! Ele rimou muito! Ele rima muito! Naquele dia do concurso que nós conhecemos... Olha pra você ver! Os caras que eu conheci naquele dia! Conheci o Brenos! O Brenos tinha o cabelinho da Maísa! Um rapaz de cachinho! Conheci o Brenos nesse dia! Conheci ele! A comparação do cara! Igualzinho o cabelinho da Maísa, parça! Lembra a Maísa quando apareceu no Silvio Santos os cachinhos? Meu Deus! Só faltava os lacinhos! Era a mesma fita! Tava o Breno! Eu conheci o Breno! Conheci o Paçoca com o 2S nesse dia! Ah! Conheci uma parte de MC, mano! Pra porra! Dos manos do outro lado! É! Teve um mano lá do... Esse Dark! Que eu acho que é o... Não sei se era o mano que tava mandando superchat! Mas o Dark MC conheci nesse dia! Porque o representante da aldeia pra batalha de tema... Era o pai! Pode pá! Teve um ano que foi você e teve um ano que foi o Bigão! Dois anos seguidos teve e eu fiquei em terceiro os dois anos seguidos! O ano que você rimou com o Paçoca era eu que tava! É! Eu não rimei com você esse ano! Eu rimei com o Bigão! Aldeia do nada, mano! Um bagulho de tema, mano! Um bagulho de tema! Nada a ver comigo, mano! Não! Foi a pior escolha da nossa vida! Pior escolha da vida de vocês, mano! Eu cheguei lá e fiquei entediado! Já tava amorçado, mano! RGF sem estresse! Olha só! É o Mikezinho, velho! Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal! E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado! Tchau!